Venha meu amor Me abraçar, me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você é como sonha acordado Tudo ver E não ter Um dia se passa, mais apaixonado estou Ó lua que vem, traga ela por favor É a minha joia rara, meu pedaço do céu Ficar com você é como sonha acordado Tudo ver E não ter O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Volto em seguida ao céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Volto em seguida ao céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Mandelinho Andrade Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Venha dó Venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre fiz Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você é como sonha acordado Tudo ver E não ter O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Volto em seguida ao céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Volto em seguida ao céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor O meu amor Virou brinquedo pra ti É simplesmente uma declaração de amor Por essa canção que eu faço pra você Tente entender Como se não houvesse o amanhã talvez E é por isso que eu preciso te falar De uma vez Do meu sentimento por você Desse meu amor Desse querer Da vontade louca de te amar Faço qualquer coisa pra te ter Você só precisa me dizer Te juro que eu faço a morte Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Manda um beijo Anda, rádio É simplesmente uma declaração de amor Essa canção que eu faço pra você Tente entender Como se não houvesse o amanhã talvez E é por isso que eu preciso te falar De uma vez Do meu sentimento por você Desse meu amor Desse querer Da vontade louca de te amar Faço qualquer coisa pra te ter Você só precisa me dizer Te juro que eu faço amor Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogos de amor e sedução Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Deixa eu te amar Não precisa chorar Porque eu estou aqui É Descobrisse que me ama, né? Eu já te amava Bem antes de você descobrir Por isso, ouça Sei que quando eu me for Você vai chorar Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo E o calor do teu corpo É a noite de desejos Que a gente passou Que a gente se amou Você está dividida E eu posso entender Mas sei que esse outro Não ama você Pois só te vai chorar Só te vai sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Cante comigo! Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Basta você pedir Que eu fico pra sempre E prometo te amar Eternamente Quero viver a vida inteira Ao teu lado É ser amante Amigo Eternos namorados Basta você pedir Pode Que eu fico aqui Você está dividida Você está dividida Eu posso entender Tá escrito nos teus olhos Mas sei que esse outro Não ama você Pois só te vai chorar Só te vai sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Que sorte Não chore mais, meu bem 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 Sou um detento apaixonado Sem carinho e sem cuidado Desprezado em sua cela Procurando uma saída Esperando tua visita Vem me ver, minha donzela Só vejo o sol nascer quadrado Coração vive apertado Torturado por não ter você Vem que eu preciso do teu beijo O teu corpo é meu desejo Vem me dar um pouco de prazer Há muito tempo que eu não vejo O sol não vou nascer Estou pagando pelo erro Quer amar você Sem teu carinho, meu amor Não consigo viver Vem me ver, se não Vou fazer rebelião no seu coração Sem carinho eu vou fugir Dessa solidão Vou fazer rebelião no seu coração Sem carinho eu vou fugir Dessa solidão Sou um detento apaixonado Sem carinho e sem cuidado Desprezado em sua cela Procurando uma saída Esperando tua visita Vem me ver, minha donzela Só vejo o sol nascer quadrado Coração vive apertado Torturado por não ter você Sinto saudade do teu beijo Meu amor, só te desejo Por favor, benzinho Vem me ver Há muito tempo que eu não vejo O sol não vou nascer Estou pagando pelo erro Quer amar você Sem teu carinho, meu amor Não consigo viver Vem me ver, se não Vou fazer rebelião no seu coração Sem carinho eu vou fugir Vou fazer rebelião no seu coração Sem carinho eu vou fugir Dessa solidão Vou fazer rebelião no seu coração Sem carinho eu vou fugir Dessa solidão Vou fazer rebelião no seu coração Sem carinho eu vou fugir Sem carinho eu vou fugir Dessa solidão Vou fazer rebelião no seu coração E a moçada tá curiosa Vamos lá! Eu, 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 eu Só vou no barco, eu nunca pago uma gelada Sou bom de papo, a turma comenta Ainda pago sapo, quando ninguém quer pagar nada Meu jeito é esse, eu chego sentando na mesa Pegando no copo, tomando a cerveja Não pago a despesa, não tenho dinheiro Meu jeito é esse, eu chego sentando na mesa Pegando no copo, tomando a cerveja Não pago a despesa, não tenho dinheiro O que é que eu sou, hein? Sou pirangueiro Isso é lindo Sou pirangueiro Eu sou legal, cara, eu sou cara gente boa Eu fumo, mas eu não trago E quando trago não dou pra ninguém Eu bebo, mas eu não pago Só lembreago as custas de alguém Eu fumo, mas eu não trago E quando trago não dou pra ninguém Eu bebo, mas eu não pago Só lembreago as custas de alguém A galera diz que eu não pago uma menta Que só vou no papo Eu nunca pago uma gelada Sou bom de papo E ainda pago o sapo Quando ninguém quer pagar nada Meu jeito é esse Eu chego sentando na mesa Pegando no copo Tomando a cerveja Não pago a despesa Não tenho dinheiro O meu jeito é esse Eu chego sentando na mesa Pegando no copo Tomando a cerveja Não pago a despesa Não tenho dinheiro Essa eu assino Sou pirangueiro Eu conheço, olha, praticamente todo o Brasil E eu conheço muitos estados Que tem muitos pirangueiros Recife, Rio Brasileiro Sou um psicopata Mas eu tenho muito amor pra dar Amor pra dar Não tenha medo, meu amor Só quero te amar Sou um psicopata Apaixonado de amor e paz Eu sou de paz Por causa desse maluco Meu amor, existe um bom rapaz Eu não quero mais a solidão Sou um psicopata E vou roubar teu coração Vou provar que posso ser feliz Você é meu remédio É tudo aquilo que eu quis Eu não quero mais a solidão Sou um psicopata E vou roubar teu coração Vou provar que posso ser feliz Você é meu remédio É tudo aquilo que eu quis Não, não, não Não fique longe de mim Não, não Eu não vou me controlar Eu sou psicopata do amor Eu tô, eu tô maluco pra te amar Não, não Não fique longe de mim Não, não Eu não vou me controlar Eu sou psicopata do amor Eu tô, eu tô maluco pra te amar Te amar Sou um psicopata, mas eu tenho muito amor pra dar Amor pra dar Não tenha medo, meu amor, só quero te amar Sou um psicopata apaixonado de amor e paz Eu sou de paz Por trás desse maluco, meu amor, existe um bom rapaz Eu não quero mais a solidão Sou um psicopata e vou roubar teu coração Vou provar que posso ser feliz Você é meu remédio a tudo aquilo que eu quis Eu não quero mais a solidão Sou um psicopata e vou roubar teu coração Vou provar que posso ser feliz Você é meu remédio a tudo aquilo que eu quis Não, não, não fique longe de mim Não, não, eu não vou me controlar Eu sou psicopata do amor Eu tô, eu tô maluco pra te amar Não, 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 não fique longe de mim Não, não, eu não vou me controlar Eu sou psicopata do amor Eu tô, eu tô maluco pra te amar Psicopata Te amar Eu tô, 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 eu tô Eu vou roubar Eu sou ladrão, meu bem, e vou roubar seu coração Eu quero logo ser julgado e em seguida condenado a ficar preso no seu coração Pois minha felicidade é ficar atrás das grades sem direito e sem perdão E no teu corpo de donzela que vai ser a minha cela eu jamais irei fugir paixão Não quero a chave da cadeia, do presídio, do amor, eu não quero a liberdade não É o amor, minha paixão, é o amor, meu coração, é o amor, minha prisão, é o amor, eu sou ladrão Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar, meu bem, o seu coração Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão, meu bem, e vou roubar seu coração Eu quero logo ser julgado e em seguida condenado a ficar preso no seu coração Pois minha felicidade é ficar atrás das grades sem direito e sem perdão E no teu corpo de donzela que vai ser a minha cela eu jamais irei fugir paixão Não quero a chave da cadeia, do presídio, do amor, eu não quero a liberdade não Meu amor, minha paixão Minha paixão, é o amor, meu coração, é o amor, minha prisão, é o amor, eu sou ladrão Meu amor, minha paixão Meu amor, minha prisão Meu amor, eu sou ladrão Meu amor, eu sou ladrão Não me deixe só, princesa Não me deixe só Meu público lindo E essa canção é literalmente pra vocês Meus fãs maravilhosos Ouça comigo Meu coração, sinto que ele vai parar Se você se for de mim E os meus olhos jamais irão olhar Algo tão lindo assim O meu sorriso de salda de baixora Se você de mim fugir E a minha boca jamais irá provar Lábios tão doces assim Com você Eu vou procurar entender Sem o seu amor, sem viver Sem seus olhos para me olhar Sem tua boca para me beijar Sem teu cheiro pra me enlouquecer Sem teus braços pra me abraçar Sem teu corpo pra me dar prazer Sem você amor pra me amar Não me deixe só, princesa Não, não me deixe só Eu te quero amor Não, não me deixe só Minha princesa Não, não me deixe só Meu coração, sinto que ele vai parar Se você se for de mim E os meus olhos jamais irão olhar Algo tão lindo assim O meu sorriso de salda de baixora Se você de mim fugir E a minha boca jamais irá provar Lábios tão doces assim Com vocês Meu amor, procure entender Sem você amor, sem viver Sem seus olhos para me olhar Sem tua boca para me beijar Sem teu cheiro pra me enlouquecer Sem teus braços pra me abraçar Sem teu corpo pra me dar prazer Sem você amor pra me amar Não, não me deixe só Oh, princesa Não, não me deixe só Eu te quero amor Não, não me deixe só Oh, princesa Não, não me deixe só Eu te quero, eu te quero, eu te quero todinha Eu te quero, eu te quero, eu te quero Eu te quero, eu te quero, eu te quero Eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero Eu te quero, eu te quero, eu te joia Vou explodir teu coração Vou explodir teu coração Eu só exijo teu amor, sua atenção Não sou um terrorista, extremista, amor, eu tô na tua pista, vem me dar um pouco de atenção Vou explodir teu coração, eu só exijo teu amor, tua atenção Não sou um terrorista, extremista, amor, eu tô na tua pista, vem me dar um pouco de atenção E quanto mais você fugir de mim, a qualquer hora uma bomba eu vou detonar E te provar que eu só quero teu amor, teu carinho e te levar somente pra dançar É, te levar pra dançar, te levar pra dançar Te levar somente pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Só quero teu amor, só quero teu amor, eu sei não tá com nada essa onda de terror Só quero teu amor, só quero teu amor, eu sei não tá com nada essa onda de terror Porque só quero teu amor, só quero teu amor, eu faço tudo pra você, não me abandone por favor Essa é a onda, agora é terror de amor, comigo, quando é me abandone por favor Essas palmas estão maravilhosas, cuidado contigo agora, tô chegando Vou explodir teu coração, eu só exijo teu amor, tua atenção Não sou um terrorista, extremista, amor, eu tô na tua pista, vem me dar um pouco de atenção Vou explodir teu coração, eu só exijo teu amor, sua atenção Não sou um terrorista, extremista, amor, eu tô na tua pista, vem me dar um pouco de atenção E quanto mais você fugir de mim, a qualquer hora uma bomba eu vou detonar E de provar que eu só quero teu amor, teu carinho e te levar pra dançar Te levar somente pra dançar, te chamar meu bem pra dançar Vem dançar então, vem dançar você que tá toda paulazinha, vem Não, sem grito, sem grito, por favor, porque eu só quero isso aqui, 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 aqui Só quero teu amor, só quero teu amor, eu sei não tá com nada essa onda de terror Só quero teu amor, só quero teu amor, eu faço tudo pra você, não me abandones, por favor Porque eu só quero teu amor, só quero teu amor, eu sei não tá com nada essa onda de terror Só quero teu amor, só quero teu amor, eu sou seu terrorista, terrorista do amor E as suas palmas estão todas em cima Vamos terminar Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas, no mar da paixão Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral Sou, 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 sou Se você é careta, fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas, no mar da paixão Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural E esse seu traficante tem amor o bastante Pra elevar seu astral Sou, 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 sou traficante Sou, sou, sou traficante do amor Sou, 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 sou traficante Sou, sou, sou traficante do amor Traficante do amor Traficante do amor Quero ouvir! Ladra ou ladra ou ladra Toga e vem de pressa, vem roubar meu coração Eu vou deixar, amor A porta do meu peito entreaberta Pra quando você chegar Entra logo e me roubar Sem bater e sem pedir licença Meu coração Meu coração, amor Não tem dono mesmo Vive solitário Sem itinerário Triste, abandonado Anda mesmo Vem roubar amor Vem roubar amor Vem roubar amor Com setinho meu coração Ô ladra 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 Corre e vem de preza, vem roubar meu coração Ladra, ô ladra Corre e vem de preza, vem roubar meu coração Eu vou deixar, amor, a porta do meu peito entreaberta Pra quando você chegar, entra logo em me roubar Sem bater e sem pedir licença Meu coração, amor, não tem dono mesmo Vive solitário, sem itinerário Triste, abandonado, anda esmoado Vem roubar amor, vem roubar amor, vem roubar amor Com jeitinho meu coração Oh ladra, ô ladra, ô ladra Cantem! Vem roubar amor, vem roubar amor, vem roubar amor Com jeitinho meu coração Oh ladra, ô ladra, ô ladra Eita moçada alegre Na palminha agora Já faz um tempo que a gente não se vê Mas seu mundo é aqui, junto de mim Não tem tanta coisa que eu quero te dizer Vem meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com esta saudade que insiste em me maltratar Com esta saudade que insiste em me maltratar O tempo passa e eu não posso esquecer Você mora em mim, você mora em mim E a solidão bate na porta e está querendo entrar Vem meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Eu já nem sei o que fazer Com esta saudade que insiste em me maltratar Quero ouvir vocês Vocês são literalmente afinadas É É É o que o padre Batista Mostra essa guitarra pra gente linda Já faz um tempo que a gente não se vê Mas seu mundo é aqui Junto de mim tem tanta coisa que eu quero te dizer Vem meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com esta saudade que insiste em me maltratar O tempo passa e eu não posso esquecer Você mora em mim E a solidão bate na porta e está querendo entrar Vem meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com esta saudade que insiste em me maltratar O meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com esta saudade que insiste em me maltratar O meu coração está tão louco O meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer O que? O Vintar 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 Queria ser o sol pra bronzear teu corpo Ser aquelas ondas que se arrastam aos teus pés Ter esse sorriso aqui nos lábios meus Olhar minha boca com os beijos teus Me ensina a tua canção Estou enfeitiçado pelo seu encanto Pedaço de pecado que eu desejo tanto Mergulha no meu coração Morena, sereia O amor que eu sinto é maior Que a mar é cheia Morena, sereia Eu vivo sonhando que estou te amando na areia Morena, sereia O amor que eu sinto é maior Que a mar é cheia Morena, sereia Meu amor, como eu te quero bem Sem você não sou ninguém Meu amor, como eu te quero bem Sem você não sou ninguém Aonde você estiver Eu vou te encontrar Corro pra te amar, te amar Se não me vejo Eu posso enlouquecer Corro demais pra te ver Pra te ver, pra te ver Eu corro demais pra te ver Oh, meu amor, como eu te quero bem Oh, sem você não sou ninguém Amor, sem você não sei viver Eu corro o mundo, mas quero encontrar você Amor, sem você não sei viver Eu corro o mundo, mas quero encontrar você Oh, meu amor, como eu te quero bem Oh, sem você não sou ninguém Oh, meu amor, como eu te quero bem Oh, sem você não sou ninguém Aonde você estiver Eu vou te encontrar Eu corro pra te amar, te amar Se não te vejo Eu posso enlouquecer Corro demais pra te ver Pra te ver, pra te ver Eu corro demais pra te ver Oh, meu amor, como eu te quero bem Oh, sem você não sou ninguém Amor, sem você não sei viver Eu corro o mundo, mas quero encontrar você Amor, sem você não sei viver Eu corro o mundo, mas quero encontrar você Amor, sem você não sei viver Amor, sem você não sei viver Eu corro o mundo, mas quero encontrar você Amor, sem você não sei viver Obrigado.